Olá, hoje vamos falar sobre os besouros. Os besouros pertencem à ordem coleóptra e representam cerca de 40% da classe insecta, sendo a ordem animal com o maior número de espécies descritas, aproximadamente 350 mil descrições. Apesar de sua enorme diversidade morfológica, são facilmente reconhecidos pela forte esclerose do seu exoesqueleto e sua aparência cascuda, principalmente por causa dos hélitros, que são um par de asas duras que protegem as asas delicadas de voo. Quanto ao hábito, os besouros são extremamente adaptados aos diversos climas e variedades dos ambientes, podendo viver em desertos, planícies, matas ciliares, rios, lagos, praias, florestas tropicais e temperadas e qualquer nicho imaginável de todos os continentes, com exceção da Antártida. Os besouros possuem desenvolvimento por holometabolia, ou seja, possuem uma metamorfose completa de ovo, para a pulpa, ninfa e, então, o inseto adulto. Muitos são fitófagos, ou seja, se alimentam de tecidos vegetais vivos ou mortos, mas também existem espécies predadoras, necrófagas e algumas espécies parasitas. Neste vídeo, podemos ver o besouro Crisoccus cobaltus se alimentando da planta Neryum oleander, que é uma planta tóxica, também conhecida como espirradeira. Este besouro, conhecido por sua cor azul metalizada, não só evita intoxicação pela toxina, mas também usa para sua própria defesa contra predadores. Todas as outras espécies de Crisoccus se alimentam de plantas que são desprovidas de cardenolidas. O mais importante princípio ativo das cardenolidas é a sua capacidade para se ligarem e bloquear a ubíqua da bomba de sódio e potássio, responsável por manter potenciais celulares. A evolução da insensibilidade às cardenolidas, neste grupo de besouros, se deve à sequência de aminoácidos na posição 122, considerando que todas as espécies que não encontram cardenolidas têm uma aspargina nessa posição. As duas espécies de Crisoccus, que se alimentam de plantas de cardenolidas, têm uma astidina em vez disso. Obrigada pela atenção de todos. Nós somos acadêmicos do curso de bacharelado em Biologia, e esse trabalho foi desenvolvido pela matéria de comportamento animal do professor Eduardo Bessa, pelos alunos Felipe Biscaia, Ana Paola Protashevski e Ana Flávia Monteiro. Opa, besouro de Santamaro, bicho bravo da capoeira. Lá vai uma homenagem para Santamaro da purificação, besouro cordão de ouro. Ô, vai embora, enquanto o besouro não vem, porque quando o besouro chegar, valente igual ele não vem. Tchau, tchau.